Deixa de bobagem Então vim te buscar Com as nossas brilhas Estamos cometendo um grande pecado E viver assim um pra cada lado Não foi o que juramos aos pés do altar Por qualquer motivo você se ofende Diz que vai embora Ouça meu amor o que eu te digo agora Eu vim te buscar pela última vez Sabe que eu te amo E vou te amar toda a minha vida É só me dizer que estás arrependida Que eu esqueço tudo que você me fez Reflita meu bem E venha comigo enquanto é tempo Temos que salvar o nosso casamento Que foi tão sonhado por você e eu Vem me ter a mão Me abrace forte com todo o calor Quero dos teus lábios sentir o sabor Provando que você não me esqueceu Deixe que os vizinhos Digam que nós dois já não temos jeito E que nós não somos um casal perfeito Mas as aparências às vezes enganam Meu bem Meu bem o que importa É que esta noite eu não durmo sozinho Porque eu vou ter você meu benzinho Ocupando a outra metade da cama Ocupando a outra metade da cama Amém